O Tribunal Superior Eleitoral, onde está a Mara Mendes, direto ali do Centro de Informações, é por ali que concentra tudo o que acontece no nosso país em relação às eleições, que tem um sistema muito eficiente, alta tecnologia mesmo. Mara, quais são as novidades, quais são as informações de agora? Já começou um tempinho a votação, aparentemente sem problema nenhum, né? Bom dia pra você. Oi, Pedro. Bom dia. Exatamente, aparentemente até agora a gente não recebeu nenhuma ocorrência, mas inclusive vale até lembrar, né, já que você ressaltou aí em relação à questão do nosso sistema eleitoral brasileiro, ontem a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, chegou a enfatizar a segurança do sistema eleitoral brasileiro e pediu para que os eleitores que fossem das cidades em que vão escolher os seus prefeitos não deixassem de comparecer às urnas. Inclusive, Pedro, quase 34 milhões de eleitores estão aptos a votar em todo o país. Das 51 cidades que vão escolher os prefeitos dos próximos quatro anos, 15 são capitais. Como você disse, eu estou aqui no centro de divulgação das eleições e é por aqui que passa todas as informações. E a partir da primeira urna que for aberta, aqui a gente já vai ter acesso à contabilidade desses votos. Então é por aqui que vai sair o resultado de cada município, né? Vai sair o nome do prefeito eleito de cada município. E vale lembrar, Pedro, que as urnas fecham às 5 da tarde em todo o Brasil e para votar não pode esquecer um documento oficial com foto ou o aplicativo e-título aberto no celular para quem tem o cadastro. O aparelho também não pode ser levado para a urna, mas o eleitor pode levar o número do candidato escrito num papel. E aí é muito importante também ficar atento às outras cidades por conta da questão do fuso horário, como o Acre. No Acre, para você ter ideia, a votação começou às 6 horas da manhã por conta dessa questão da diferença do fuso horário para Brasília. No estado do Amazonas, começou às 7 horas, justamente por conta dessa diferença do fuso horário. Mas, como disse a ministra Carmen Lúcia, o importante é não deixar de votar, né, Pedro? Não deixar de fortalecer a democracia, porque quando você vota, como disse a ministra Carmen Lúcia, você está exercendo aí o seu direito de democracia e você também está fortalecendo a democracia para o futuro, para as futuras gerações. Lembrando que o presidente Lula, hoje é aniversário dele, e ele está aqui em Brasília, ele não vai, não foi para São Paulo para votar onde ele vota, também por conta do acidente doméstico que ele teve no final de semana passado. Então, o presidente Lula não vai votar, ele está em Brasília, Pedro. E, Mara, você falou da ministra Carmen Lúcia, inclusive ela já votou, ela inclusive chega até antes, né, muito interessante, a gente acompanha, né, a presidente fazendo valer, dando exemplo, não só pelas palavras, né. Tanto que eu queria que você comentasse uma questão que é da abstenção. A ministra está sendo muito clara, né, nessa questão que é importante fazer campanhas. Você que está nos bastidores, nos corredores de Brasília, isso já tem sido discutido de fato por aí, como que está essa questão da abstenção, né. Trazer mais gente para as urnas que é fundamental. Exatamente, até mesmo porque nas últimas nós tivemos esse problema de abstenção. E aí, por que essa campanha de levar aí o eleitor para as urnas? É justamente de acordo com o discurso dela, né, você fortalece o sistema democrático, que é o sistema brasileiro, né, então a democracia, ela se fortalece aí. E aí, Pedro, aí é aquela questão, né, quando você leva mais eleitores, a disputa, ela fica até mais justa, né, porque quando são poucos eleitores, você imagina um município com um milhão de eleitores e apenas 200 mil ou 300 mil eleitores comparecem às urnas. Então, fica aquela questão assim, será que foi mesmo a maioria, né, dos eleitores aptos, a maioria daquela população? Então, qual é a importância de não haver abstenção justamente por essa questão mesmo, para que a gente, cada vez mais, a gente consiga aí votar e eleger eleitores realmente, eleitores não, políticos aptos para esses cargos, né, porque o que o Brasil não quer é o que hoje acontece nos Estados Unidos, que muitas vezes o candidato, ele até tem uma repercussão boa eleitoral, mas o que manda são as urnas. Então, se esse eleitor, ele tem a intenção de votar e ele não comparece às urnas, não adianta. E aí você, quando o eleitor, ele comparece às urnas, ele torna esse sistema democrático mais justo, essa eleição mais justa, né, e como tem fortalecido aí a ministra, Carmen Lúcia, é importante você fortalecer esse discurso de democracia. Aliás, Pedro, esse discurso, ela tem dito desde quando ela assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, quando ela assumiu aí no lugar de Alexandre de Moraes, Pedro. É isso, Mara Mendes. Obrigado pelas informações. Claro que você, ao longo da nossa programação, vai trazer mais informações, afinal, você está no Centro Nervoso, né, onde concentra todas as informações das nossas eleições. Obrigado demais, mas é sempre bom enfatizar a velocidade, né, tanto que a expectativa é que às 8 horas da noite a gente já vai saber quem ganhou, quem perdão. Enfim, muito obrigado e a gente segue aqui nessa cobertura especial no Record News.